Saia do chão, saia do chão Assim, joelhinho, joelhinho Saia do chão, senhora, levanta a perna Saia do chão, quero ver todo mundo Vai levar a palminha, vai bater e dá um grito, viu? Vai bater e dá um grito Saia do chão, saia do chão Todo mundo pra direita, tá? É o contrário da gente, viu? É isso que eu tô falando Tá bebendo pra lá Olha meu grito Olha a palminha Tchop, tchop Tchop a palminha Pode bater mais forte Em cima Embaixo Em cima Embaixo Se joga Embaixo Agora Todo mundo com uma mão em cima Só uma mão Só uma mão Nós vamos para a esquerda Direita Esquerda Direita Se esvagar Todo mundo, todo mundo Vai, vai Vai Agora presta atenção Vem com uma mão em cima Olha a palminha Agora um passa à esquerda Um passa à direita, passinho, passinho Passinho, passinho Passinho, passinho Um passa à esquerda Joga, joga Passar Tchau, tchau Palmas, palmas Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha E agora? Eu quero ver a palminha Sai do chão, sai do chão Vai, vai Agora Agora Todo mundo vai dar o grito E jogar depois disso aqui Aí olha o sogra Coração Faz o coraçãozinho Vai dar um grito e jogar água pra cima Um grito e água pra cima Presta atenção Joga a mão pra cima Vai Joga, joga Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha janela Presta atenção Vai descer pra embaixo Assim de lado quem tem menos de um metro e cinquenta não abaixa senão não vai voltar em cima eu quero um minuto agora em olha o minuto joga a mozinha joga a mozinha vai, vai vai, vai eu vou, eu vou, eu vou fingir pra frente bate palma eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fingir vai eu vou, eu vou fingir vai, vai joga a mozinha, joga joga a mozinha, joga, joga Joga, joga, DJ Vem que dá Quem gostou da...